Música Novas tecnologias e novo design Pinte seu autorretrato Nova maquiagem natura Arte é expressar quem é você Sandra Zupelo, 33 anos Mônica Alves, 41 anos Maria Cristina Kramer, 54 anos O tempo não para, nem para elas, nem para a ciência Novo Cronos, agora com três vitaminas puras de ação progressiva Uma inovação mundial da natura para dar mais vida a sua pele Cronos O anti-sinais que não para no tempo Comerciais de cosméticos anti-sinais Com meninas de 20 anos Isso devia ser proibido Eu tenho assim, orgulho de cada marca que eu tenho De cada sinal Eu já fui aquela mocinha lá Minha experiência favorece a possibilidade de aproveitar do mundo Se a gente sabe viver com alegria A gente se faz bela em todas as etapas da vida da gente Cronos da Natura O anti-sinais que não para no tempo O anti-sinais que não para no tempo